Rezemos, rezemos. O jogo tem que estar otimizado, porque o primeiro capítulo eu não conseguia nem assistir a porra da cutscene inicial. Eu nunca assisti a cutscene inicial, porque... travava tudo. Então, seria bom se... se tivesse otimizado, né? Bom, vamos lá. Primeiramente, oi pro YouTube aí, né? Obrigado pela presença. Oi pra Twitch também. Agora vocês podem falar comigo, porque eu tô vendo vocês. Quem tá no YouTube não pode. Será que eu vou continuar, mesmo nunca tendo jogado? O 3, no caso, né? Oi, deu um novo jogo. Deve ser um novo jogo, né? Acho que vou dar um novo jogo. Vixe Maria, vou dar um novo jogo. Vou dar continuar. Ah, último ponto de verificação. Qual que é? Cai na creche. Ainda bem que eu caí na creche, né? Esse cai na vila. Eu sou o gatinho! Ah, eu sabia. Ah, tá baixo, hein? Tá baixo. Eu sabia que eu era gatinho. Eu sou um gatinho. Calma. Tá baixo, hein? Aí, agora sim. Quem é o gatão? Quem é o gatão? Eu sou o gatão. Agora. Se pá que eu não sou o gatão, não. Gente, eu acho que isso aqui tá errado. Não faz sentido começar ali. Ah! Que horas são? Hora de brincar. Mas não falaram que era dublado? Eba! Eu sou o gatão. Tem filme? Tá boa a legenda. Eu acho que dá pra aumentar um pouquinho, né? O vento é muito assustador. Ah! Eu não consigo dormir. Calma. Vamos ficar bem, pessoal. Eu prometo. A ventania sempre passa. Em algum momento. Caralho. Oh! Somos inguais. Somos inguais. Por favor, nos ajude a dormir, Catman. Nós precisamos, Catman. Por favor, nos ajude. Dormir, dormir, dormir. Soltei a marola. Tá vendo? Todos conhecem Huggy Wuggy e Poppy Playtime. Mas suas crianças estão seguras com o último brinquedo da Playtime Co? O que vocês acabaram de ver aqui são as Smiling Creators da Playtime Co. Que boa ideia! Que boa ideia! Confiaria? Confiaria? Seu filho tem esse burrito? Marola. Parece bem inocente. Parece. Entretanto, pais do país inteiro estão reportando que seus filhos estão passando por pesadelos estranhos e até violentos. Ah! Isso aí é frescura. Seus pequenos e sorridentes bonecos Catnap. Teriam na cabeceira da cama. Agora, no momento dessa controvérsia, a Playtime Co anunciou o recall de todos os brinquedos do Catnap da linha Smiling Creators. O coelho é legal. O coelho é bem legal. O coelho é bem legal. Mas o dano causado vai... Ué, cadê o gato? Cadê o gato? A causa exata desses incidentes ainda é desconhecida. Só uma coisa parece assertivamente certa. Suas crianças não estão seguras com o gato. É... Da hora. Gostei, gostei. Gostei. Pode nem mais brincar com um bicho demoníaco. Ah, não tá chato demais. Ah, mas ainda sou o gatão. Quem é o gatão? Eu sou o gatão. Bora. Eu sou o gatão. Quem é o gatão? Eu sou o gatão. Tchau. Sou o gatão. Tá. Seguindo a lógica, o trem capotou o Corsa, desmaiei, fui de gatão. Certo? Não é aqui. É aqui. Deixa eu ver sim que... Ah, não. Desliguei o B5. Jojo mandou três reais. Só pra mim que a qualidade tá até 360p. Só? Só. Se fudeu, hein, João? Obrigado pelo Pix. Tamo junto. Tá. Fui de gatão, né? É assim que joga. Beleza. Tamo junto. Tá andando a parede. Tá andando a parede. Socorro. Tá andando a parede. Socorro. Vazei. Que se foda. Vazei. Vazei. Eu não vazei, não? Ai, eu não vazei, não! Eu vazei. Ah, eu vazei. Começando o Pop Playtime 3. Vamos ver como é que é esse game aqui, galera. Tô bem empolgado e ansioso. É... Não é ali que eu saio, não? Eu achei que aqui eu tava seguro. Eu não tô seguro aqui, não? Ah, eu tô sim, ó. Ou não tô, não? Eu tô? Eu não tenho rosto. Eu vazei? Vai ser uma longa noite. Não, calma aí. Também não é pra me empurrar. Ah... 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 Será que é para eu ir no buraco? Qual dos buracos parece menos desconfiável? Esse buraco aqui exige parkour, eu vou no mais fácil Rapaziada, rapaziada, dá para vir aqui por baixo? Ah, galera! Que coisa engraçada esse jogo, né? Olha como é engraçado o videogame hoje em dia, né? Como é que eu me penduro? Parece que eu nunca joguei videogame na minha vida Vamos balançar não? Toma então, esse parkour aí Tem dano de queda? Não tem nada Tá, vou passar aqui do lado viu, se puder não me esmagar Tá, daqui para lá, dali para cá, daqui para lá, tem para onde pendurar? Aqui ó, tudo nosso, nada mais Pega! Damn! Damn! Escolta um alto, calma, calma, não precisa apelar não Por que me ensinou a agachar? O bonequinho Não acerta Pega que o jogo está bonito mesmo Deixa eu levantar, né? Não é para cá não Amém Amém Vai abrir Putz Oh Oh Toma então, toma 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 na sua cara Toma na sua cara safado Toma na sua cara Toma Toma, vai tomando Vai tomando Vai tomando Os caras dificultaram o jogo na hora que eu fui passar, mano Foda, velho Colocar um pet novo bem na hora que eu pulei, velho É foda, né? Os caras não podem ver um cara de cabelo vermelho aí no topo, né? Vai tomando, ó Vai ter que fazer um pet novo, né? Pelo visto eu já sou bom nesse aqui Ah Dá para puxar ali Ah Estou entendendo então Vocês querem me fazer morrer de todos os jeitos ridículos O pessoal acha que eu sou ruim em videogames, né? Estou entendendo Não gosto de cano, hein? Não gosto de cano, hein? Pra cá Deixa eu ver Deixa eu ver se é um trabalhão Pô, mas eu estou agachado alto, né? Galera, não tem problema Como agacha mais agachado? Estou agachado alto? Estou vindo aqui, né? Com certeza Vamos dar um soco na porta? Ah 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 O que tem para não comer hoje? Coisinho Balinha, barrinha de proteína Estou com fome agora não Fecha Fecha senão a conta de luz vem alta Para limpar Para limpar Está precisando mesmo, né? Mó azul Eu tenho mó azul Olha É o destino Ixi, maravilha Começou os puzli Começou os puzli Nossa senhora Essa minha donzela Ixi Bota Bota Não bota O que é botar? Bota Não bota Não bota Bota Ah Vou comentar um pouquinho que vocês não vão ouvir Eu acho Mágicas e diálogos Certo? Tamo junto, Giovanna Obrigado pelo seu recebo de seis aos Obrigado pelo Prime Lilos, obrigado pelo Prime Tamo junto, é nóis E a situação Em detalhes Bem como toda noite Todas as crianças Estavam indo dormir Foi pacífico Quieto Catnap colocou a fumaça vermelha no quarto Então de repente Deve um grito Pesadelos acontecem, eu sei Mas isso Quer dizer Pupilas dilatadas E lábios trêmulos A forma como os olhos dela apontavam pela sala E eu juro A mão dela tava na minha Eu senti o sangue dela borbulhando sob a pele Ela viu algo também Algo terrível Ela Ela Eu sinto muito Eu não queria Senhora Harper Vamos prover os melhores cuidados que podemos oferecer Tem minha palavra Confia nessa mulher, mano Nessa médica não, hein Marie descreveu o que ela viu? Sim Um monstro, ela disse Disse que era Sem cor O que que é essa mensagem, hein, Star? Eu consegui sentir o seu coraçãozinho batendo Pra ela tava bem ali E os movimentos dela eram selvagens Braços te batendo, pernas chutando Eu... Eu queria falar com ela Ver como ela tá indo Eu tô... Eu preciso ouvir a voz dela agora Já era, virou gatão Virou gatão Vamo continuar monitorando Ela vai ficar bem Me perdoa, Miso Não me conforta Só me devolve minha garotinha Foi de gatão, já era Já pensou? Eu viro tem um gatão nas minhas costas Eu cago na minha roupa inteirinha acaba lá. Ai que saudade. Microfone tá longe. Melhorou? Foi de gatão hein mano. Aí ó. Ô ô ô. Aham. Pronto. Não gosto de imóvel caído no chão. Só isso mesmo que eu queria fazer. Eu não posso. Tá fedido aqui dentro hein. A hora da diversão. Pode crer galera. Pode crer. Botei a bateria no fusca. Tá aqui ó. Opa. Calma aí filho puto. Ô. Tá lá. Ihhh. Aperte aqui. Eu aperto não tenho medo. Eu sou mentira. Um elefante sempre se lembra. Para de mentir. Eu nunca te vi. Chegue mais perto e eu te conto. Filha da puta meteu gemidão no meu ouvido. Barata filha da puta. Eu ia comer o meu hambúrguer. Alô. 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 Tá sangrados. Alô. Tô tentando. Tô procurando. Alô. 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 Oi tô. Eu tô. Pior que eu tô. Ai obrigado. Eba. Só uma olhada. Hã. Veja esses tubos aí na parte de trás da parede. Pronto. Babum. O que? Você pode usar essa bateria para abrir a porta. Olha. Você é demais. Quer ser minha amiga? Ô menina. Não funcionou não. Alô. Alô. Não funcionou. Ah. Funcionou. Desculpa. Obrigado. É. Ó. Foi aqui que eu trapotei o trem. Não. Foi a prefeitura. Foi. Foi. Eu sei que você tá provavelmente furioso com a Poppy por não te deixar escapar. Não tô. Nós era amigo. Hã. Nós precisamos. Eita. Fumaça. Você é a nossa missão. Juntos. Vamos salvar muitas pessoas. Sério. Incluindo você. Obrigado. O berçário tá logo adiante. Não gosto do berçário. Não gosto do catnap. Um dos Smiling Creatures. Não gosto dos Smiling Creatures. Costumava ter oito deles? Eu acho. Não gosto de oito deles. Agora só tem ele. Eba. O berçário é sua igreja. Seu campo de caça. O que ele quiser que seja. Ai, barata. Tá. É melhor você andar logo. Sai. Sai barata. Sai. Vou manter contato. Sai. Tá bom. Obrigado. Ah. Só pra contar. Meu nome é Oli. É nóis, Oli. É o meu prazer. O prazer é meu. Tamo junto, meu guerreirinho. Acho que eu vim pelo lugar. Blung-mungis. Não consigo pular essa altura. Acho que consigo. Eu sou incrível. Ai, que saudade. Você é brung-mungis. Cheio de barata esse lugar ceboso. Crash pod. Com licença. Tô entrando. Tô entrando. Olha. Ah. Entendo. Aperta o botão vermelho. O que pode dar errado? Tá. Tá trancado, né? É isso. Eu tenho que abrir por aqui. Ui, ui, ui. Por que que essa porta abre pra fora? Flora. Pegue a alça e gire o feixe. Meu Deus. Quanta palavra difícil. Nossa. O quê? Nossa. Ai, minha cabeça tá doendo. Ai, minha cabeça tá doendo. Nossa, minha cabeça doeu. Meu Deus. Oh. Calma. Ah. Pegue a alça. Essa é a alça. E gire o feixe com o Q ou o E. Mas quando eu... O quê? Ah, o Q e o E não acontece nada. E quando eu boto aqui... Eu só não tô entendendo o Q e o E. Ah. Isso é uma alça. Isso aqui é uma alça, viu, gente? Isso aqui, ó. É uma alça. Entenderam? Pra quem não sabia o que era a alça ainda... Tá explicado aí agora, tá? Próximo tutorial vai ser pago, viu? Não vou ficar explicando as coisas de graça pra vocês, não. Tira. Eu tava aqui, né? É... O quê que aconteceu? Abriu a catraca? Opa! Aperte aqui. Vou apertar o pinto, hein? Isso aqui é um pinto? Vou apertar o pinto. Calma aí. Vou apertar o pinto. Aí, eu sou o Kikin' Kikin'. É nóis, porra. Essa aí vai brincar? Não, tô meio ocupado agora. Lá fora me parece radical. Pode crer, pode crer. Pode crer. Pode crer. Eu nunca fui lá fora antes. Nossa, tu tá perdendo uma diversão, hein? Você viria junto comigo? Não. Tô ocupado. Eu tô com medo. Ah, medrozinho. Parece até que é jogo de medo. Vem comigo, vem. Eu vou sair primeiro. É... Aonde? 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 Se fudeu, se fudeu, periquito. Aí, eu sou o Kikin' Kikin'. Quer sair pra brincar? Se fudeu, periquito. Se fudeu, hein? Puxa a alavanca. O que que faz? Eu tenho que parar de fazer as coisas sem... Eu tenho que parar de fazer as coisas sem saber o que faz, mano. Diversão. Eba, eu vou. Parece meio insalubre isso aí, viu? Mas, assim, eu não tenho muita opção, né? Será que dá pra sentar? Será que eu tenho seguro de vida? Tô andando? Posso sentar? Oi. Oi, Elliot. Eu sou o Scott Nauta. Ah. Ah, ele precisa de... De amor, carinho. Aham. Verdade. O homem perdeu a fé, Elliot. Cada resposta era diferente. Aham. Eu conseguia ver um pouco de verdade em tudo. Pois é. Mas acho que cada uma esquecia uma coisa. O que, Elliot? Uma coisa simples. O que? Falando que ostentação. Uma delas traz um sorriso ao rosto. Ah. Elliot, eu tô no inferno, é? Que porra. Ah. Ah. O riso é amor. É verdade. O riso é amor. Elliot, eu tô chegando no inferno, Elliot. Não tem nada mais gratificante, a alma do pobre, do que ser a razão, Papa Criança. Elliot, eu tô no centro da terra. É, Elliot, eu tô... Eu tô entrando no centro da terra. Eu, eu não... Elliot, eu tô... Elliot, eu tô... Elliot, você tá me ouvindo? Eu tô entrando no inferno. Elliot, eu tô... Tá quente aqui, Elliot. Elliot? Elliot, eu entrei no inferno. Anunciou o quê? Rapaz... O que que mais? Por que que você fez um inferno... Por que que você fez um berçário no inferno? Elliot, eu não sou criança. Tem pai aqui? O que é o momento em que você tenha tudo isso em você? Ah... O aniversário traga alegria. Obrigado. Atenção e sorrisos. Que legal. Os que entrarem por essas portas. Eba! Pois o que dá sentido à vida? Não sei. Sorrisos. Tá bom, viu, Elliot. Obrigado, viu? Eu não queria muito vir pra cá, não. Olha lá, eles estão matando todos os Blugwung. O Blugwung é meu amigo, eu tô fudido, né? Alô? Alô? Psss, sou eu de novo, o Ollie. Oi, Ollie. É um lugar legal, né? Aham. As crianças viviam aqui. Como assim viviam? Agora olha como tá. Enfim, você tá vendo a estátua no centro da sala? Tô vendo. Segue as escadas que vão por baixo dela. Hã? Tem um quarto bem legal lá, que liga literalmente o berçário inteiro. Eu posso te dar a chave lá pra baixo. Olha, e como é que eu vou saber se você é confiável? O Bubba Funch. O Bubba Funch é o cérebro brilhante e atencioso. Ele mantém os amigos prontos e faz sempre escolhas inteligentes. Eu sou o Bubba Funch. Ei, eu lembro de você. Você grita na minha orelha? Você é um safado, elefante. Unicórnio. O Craftcorn. Tá bom, o que que o Craftcorn faz? Oi, Craftcorn. Posso? Ixi. 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 Eu vou ficar devendo, Unicórnio. Eu não sei onde tá o azul. Eu não sei. Eu não sei. Para! Eu não sei onde tá o azul. Eu não sei. Para! Tá me pressionando. Ah, aqui que eu tenho que entrar? É o coelho. É o coelho psicopata. Eu gosto dele. Eu sou o Robby Hopscott. Quer tentar assaltar a lua comigo? Você tem Scott no nome? Vamos pular! Eu sou o Robby Hopscott. Vamos pular! Quer tentar assaltar a lua comigo? Aham, aham, aham. Dog Day. Dog Day diz... Pega! É, ele é descolado. Dog Day diz... Ele é descolado. Gostei dele. Urso. Oi, eu sou o Robby Hopscott. Quer saber o quanto eu te amo? Ih, caralho. Acabei de te conhecer. Tá maluco? Eu, hein? Estranho. Ah, o Pinto eu conheço. Aí, eu sou o Kicking Kicking. Peça aí pra brincar. Tô suave, Pinto. Tá, vou ter que ir lá na escada autorizada. Mas deixa eu dar uma olhada ao redor aqui primeiro, né? Pô, que da hora. Olha, tá bonito pra caralho o jogo. Meu Deus! Loja de brinquedos, lar doce lar, escola, playhouse e escritório do conselho. Eu tô aqui. Aqui é a playhouse. Diversão. A hora da diversão. O cara não parece que tá se divertindo muito aqui não, hein? Solta meio pra baixo. Ó, derrubaram o dinonauro. Ali deve ser o lar doce lar, escritório. Ah, não é tão grande aqui. Parece dar a entender que é muito grande. É só ir por baixo da estátua. Olha, você pode me dar um tempo aqui? Eu tô tentando. Que estátua, olha. Seja mais preciso. Isso aqui é uma estátua. Isso aqui também é uma estátua. Como que eu vou por baixo, olha? Onde você tá vendo por baixo, olha? Aqui é por baixo. Chanix mandou três reais e cinquenta centavos. Oi, Scott. Boa noite. Boa noite, Chanix. Como você é esta? Você já assistiu o Resb in Hotel? Não. É sobre o inferno, então eu recomendo pra você kkkk beijos. Menor que três. Não entendi o que você quis dizer com isso. Posso pegar isso? Posso pegar isso? Isso aqui, eu posso pegar? Eba, vou levar pra mim. Vem, cadeira. Vamos conhecer o mundo. Posso pegar isso? Eba. Vai, cadeira. Posso pôr a mão aqui? Eba. Eu peguei, olha. Onde eu uso? Você é muito gênio. Tá bom. A esquerda do bondinho que você tomou pra vir pra cá. É? Me perdi já. Vamos, cadeira. Não, você não é minha cadeira. Vamos, cadeira. A esquerda do bondinho. Onde que é o bondinho? Ali é um bondinho. Ali é um... Ali! Saída. Vamos, cadeira. Sai da minha frente. É pra vir comigo. Ô, meu Deus. Putz, a gente veio pela direção errada. Vamos lá. Tá embaixo de novo. Aí. Calma. Vamos, cadeira. Eu lembro desse bicho. Ok. Aqui. Aqui. Cuidado, cadeira. Tem obstáculos. Aqui. Essa é a saída, cadeira. Ca... 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 Cadê? Essa é a saída, cadeira. Vamos embora. Ca... Sol... Cadeira, me solta. Me solta. Eu preciso ir. É pro meu bem. Você tem que entender. Me solta. É aqui que a gente se separa. Eu sei que vai doer. Adeus, cadeira. Eu vou sentir sua falta. Isso aqui não parece uma saída. Eu acho que eu fui enganado. Eu acho que me mentiram. Me mentiram eu. Tá de boa, chat? Tá liso? Tá bonito, né, mano? Tá muito bonito. O jogo tá bonito. Hum... Isso é uma abelha? Cuidado com seus passos. Ih, tem buiaco. Se tem buraco. Se tem buraco, eu vou cair. Podem aguardar. Essa é a zona de produção de gás. O coração de todo o sistema maligno do berçário. Ih... Todo esse gás que você vê saindo da máquina... Não tô vendo gás. Olha, eu não tô vendo gás. Fumaça vermelha. Agora tá indo tudo pra direita. Nós precisamos fazer a fumaça do berçário pra esquerda. Ah... É assim que chegamos a ele. Ah... A máquina deve ter algum mecanismo de segurança idiota que você vai ter que encarar. Mas você consegue. Aham, consigo. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Tá bom. Fácil sim. Beleza. Show de bola. JV, obrigado pelos 10 subs. Tamo junto. Taço. Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, eu te ligo. Eu te ligo quando resolver. Beleza. Tranquilo. Show de bola, né? Eu me giro. Só me foda nessa porra. Rapaz. O gato marola. Me arrependi. Me arrependi instantaneamente. Foi sem querer. Eu apertei sem querer. Tô indo embora, tá? Desculpa. Foi sem querer. Mano, eu apertei o bagulho e a voz do anjo sussurrou no meu ouvido, velho. Eu entro aqui. Não entro, né? É lá mesmo. Rapaz. Chato, hein? Vou apertar o botão dele de novo. Com todo respeito, gato marola. Com todo respeito. Vou apertar o teu botão. Ah, não. Mas tem uma bateria aqui, ó. Vou pegar. Você não vai precisar não, né? Vou pegar por enquanto, tá? Depois devolvo. Apertei o botão do gato e ele não reclamou. Dificuldade muito grande de abrir a porta e soltar a bateria. Ah, fita. Eu quero assistir. Cadê a fita? Eu quero assistir. Cadê a fita? Ah, aqui. Plum e humongues. Pera, eu entrei aqui só por causa disso? Puxa, eu peguei alguma coisa. Uma mão super cyberpunk. Oh, meu Deus. Tome, tome. Toma a tecnologia na sua cara, ó. Toma, toma. Esse é o futuro. Tá sentindo? Tá sentindo o gostinho do futuro? É. Mas aí, onde é que eu assisto? Cadê a TV? Ah, tá aqui. RabiPack 2.0, protótipo funcional. Comprimento do fio estendido. Trocar de mão é fácil. Aham, aham. O protótipo usa jatos de ar. Pra evitar longas quedas. Pera, eu consigo... Hã? Eu consigo evitar dano de queda com ela? Cuidado com a aterrissagem. Ponto é isso. Nem todo solo pode ser tocado com segurança. Obrigado. Até nada. Abak, obrigado pelo Prime. Tamo junto. Que horas são? Hora de brincar. Não gostei desse final aí não, hein. Tome. Uou, magato. Nossa, que demais. Eu gostei. Uhul. Hehehe. Gostei, gostei dessa luva. Tá aí. Como é que... É... Salvando. Vixi. Vixi, galera. O que? Oh! Oh! Oh, my God! Nossa senhora! seria esse o gamer que não foi aceito nem no céu nem no inferno tá respirando sabia que tinha que correr toma então eu nasci com essa mão eu nasci com essa mãozinha roxa eu nasci com essa mãozinha roxa vixi mais vixi 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 não vai pera eu já sei dá pra puxar pra nona eu pedi demais tem algum lugar que eu posso enganchar mano eu acho que se eu só pular pra vir correndo e pular não vai dar distância ou será que é pra cá não acho que não vixi Será que... Pega. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Tinha um. Bom. Bom. Gente, era pra eu estar aqui? Eu estou aqui! Eu sei onde eu estou! Ah, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Que legal, velho. Calma aí. Que? O que é? Pera aí. Beleza. 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 De onde eu boto a mão? Falar no cu, vai seis meses de banho e nunca mais vai falar na lei. Tamo junto, bacadinho. Obrigado pelo receber de quatro. É nóis. E agora? Pera, mas da onde vem a energia? Ixi. Como é que... Ixi. Como é que eu abro isso aqui? Pera, é aqui, né? Pera, dá pra sair por aqui? Não dá, né? Por enquanto não dá. Achei que eu podia pegar a caixa pra mim. É aberto. Será que eu consigo entrar aqui? Uh. 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 Trocar de mão, né? Uh. 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 Ai, pai. Ah. 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 Tá proibido ser feliz. Tá proibido ser feliz nessa puta. Ué. Que? Ah, eu passei energia pra cá. Aí faltou QI mesmo. Ahn. Félix, brigado pelo Prime. Tamo junto demais. Aonde que eu boto? Boto. Será que ele dá pra puxar? Demora muito pra... Não. Calma. Tá, eu abri aqui. E aqui tá passando energia daqui pra cá. E aí tá indo pra lá, ó. Será que eu liguei já lá? Sem energia. Offline. Como assim, disonline? Como pode estar disonline? Como assim, disonline? Consigo ligar aqui? Virar aqui, quer dizer. Opa. Aham. Aí agora eu boto, né? Que chamaria. Pera. Não? Não quer, né? Bom, então. Beleza. Hum. Se fosse pra pôr energia, ele já tinha ido direto. Por que está disonline? Olha a volta que eu fiz. Não. Caralho. Minha mão tá longa. Mano. Esse aqui é o azul. O azul tá vindo... Tá aqui. Aqui tá com duas energiezinha. Aqui tá apagado. Provavelmente eu teria que pôr energia dali e aqui. Só que não quer. Tá disonline. Aqui tá indo direto. Será que tem que desviar então? Vamos ver. Ah, mas não vai... Não vai funcionar. A não ser que ele venha daqui. Daqui. Quase pra cá. E aqui. Ok. 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 Esse aqui não funciona, né? Ops. Fala dele se tiver coragem. Reiniciar. Vixe Maria. Por que eu aperto o botão sem saber o que faz? Oh, meu pai amado. O que que eu fiz? Online. Obrigado, fãs. Obrigado. Obrigado aí, ó. Ah, não. Tem que passar. Parou. Acabou a graça, fi. Acabou a graça, fi. Parou. 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 Acabou a graça, fi. Alô? Alô? Não me diga. Eu não sei voltar lá, filho da puta. Acho gerador de emergência. Boa sorte. Boa sorte. Eu vou precisar, né? Por que fi... Por... Me manda uma chave, mas não consegue ligar a luz ele mesmo, né? Fogado do carai. Ela foi embora. Cadê ela? Ela está vivendo diferente sozinha agora. Ela já superou pelo bistro. Estava assim. Ah, quase que engustiu que ficou aqui. Uh. É... Foram servidores do mine? época. Ai, meu papai amado. Ah, não. Ah, sim. Ah, tá. Tá. Ah, chat, deixa eu fazer um negócio aqui. Antes que expire. Expire, explain. Ah, demorei demais. Vai funcionar o negócio que ia fazer. Bora. Cadê a chave? Tá no cano, né? Que cano? Isso aí é o que alguém despreparado pergunta. Filha da puta, que susto. Por que você já não mandou essa porra antes? Caralho. Loja de brinquedos sem conexão. Aonde que ele falou pra eu ir? Olha. Pode me ouvir? Deu um sinal. Ixi, Maria. Eu não lembro onde que é pra eu ir. Eu preciso ir no Lar Doce Lar? Tá offline. Tá desonline. Onde que é o Lar Doce Lar? É aqui? É aqui? Deve ser, né? Tá tudo aceso, macabro, sombrio. Sai fora! Deixa eu andar, cara. Ih, a rua tá fechada. Aqui não. As crianças estavam bebendo cerveja. Por isso que faliu esse lugar. Tá maluco? Que amigável. Nossa, mas você tá tão empolgado assim. Ô, de casa. Sai! Tô entrando, hein? Com licença. Nossa, que coisa ruim. Me deu a sensação da casa do Resident Evil 8. Ai, que coisa horrível. Ai. Ai, que sensação. Ai. Ah. Caralho. Entrei na safadeza pura. Que isso? Acabou a safadeza já aqui embaixo? Ih, eu não consigo usar minhas mãos. Eu não tenho moens. Eu não tenho moens. Devolvo minhas moens. Feliz e... Felicidade... Hã? Sem diversão. Caralho, que garrancho. O caminho foi feito. Felicidade e diversão. O caminho foi feito. Caralho, que garrancho, viu? Com todo respeito. Puta que pariu. Escreve mal pra cara. Aí. Não é toque... Mas também. A criança já tá sabendo escrever desse jeito. Sem erro de inglês. Tá bom até, né? A criança foi alfabetizada até que rápido. Notícias trágicas esta manhã. Desde as 9h45 da manhã, autoridades locais reportaram que o corpo de um garotinho foi encontrado na mansão de Elliot Ludwig, como estimado pelo criador de brinquedos e criador da Playtime Company. Neste momento, aguardamos confirmação oficial da identidade da criança. Encontrada em um quarto do piso superior, em uma mala grande de viagem, oficiais no local reportam que os restos mortais aparentam ter sido adulterados. Órgãos e ossos importantes para a estrutura do esqueleto foram reportados como desaparecidos do corpo. Usou pra fazer o quê, hein? Até o momento, se essa extração foi de fato a causa da morte. Usou pra fazer o quê isso aí, hein? Posso saber? Ixi, eu tô indo na direção do... Ixi, todo lugar tem garra. Ô, meu Deus. Ô, tá creepy, mas tá creepy bom, mano. Tá creepy... Seguindo eventos recentes, foi pedido a Playtime Co que se manifeste a respeito da descoberta. Isto foi o que eles disseram. Abre aspas. É ultrajante. Elliot Ludwig foi um grande homem. E aqueles que o conhecem afirmam que ele não é capaz de violência. Quem dirá uma como dizem que fez agora? Nossa, ele tinha um amor... O que foi saindo do corpo, né? Fazendo com que as ações de quem quer que tenha plantado esse corpo, torne tudo isso um ultrajante ainda maior. Meu c... Acabou de ir embora e voltou. ...seu bom nome não apenas na visão do público, mas também da lei. Fiquem ligados para mais. Tá escrito ali? Uma palma e meia e você vai... E você vai sentir nossa falta. Vou bater uma palma, não. Nem meia. Cansou o rádio. Alô? Alô? Oli? Alô? É você, Oli? Alô? 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 Você precisa correr. Uuuh! Ai, 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 ai! 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 Ai, ai, ai! 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 Ai, 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 ai! 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 Apesar da proclamação da inocência de Ludwig Não quero saber, tô com medo Ai, nossa, não faz isso comigo Ai, para, para, para Para, ai, para Mano, tem alguém atrás de mim Tem alguém atrás de mim Meu Deus Ai, meu Deus, que jogo Ai, que coisa horrível Nossa O culto Caça você O culto caça eu, velho Ué? 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 Que é isso? Caralho, não, isso foi foda Caralho, isso foi foda Caralho, isso foi foda Não vou buscar água Caralho, isso foi foda Caralho, isso foi foda Na moral Caralho, isso foi foda Obrigado. Cheguei. Foda. Na moral. Foda. Ai meu olho. Bora. Ai água. Que porra é essa? A água eu fiz barulho velho. Porra. Tá todo mundo tentando fazer eu me cagar velho. Porra. Que que é isso? A culpa caça você. Gente eu tenho que olhar pra trás. Tem que olhar pra trás. Ai eu tenho que olhar pra trás. Meu Deus. Tô mal. Eu tô mal. Oxi porra. Tô de pé. Levante. O rabo. Tá bom. Levante. Levante. De novo. Levante. É pra jogar de pé? Oh porra. Tá bom. Levantei. Só que eu não tô enxergando. O ângulo tá meio ruim. Tá escuro. Fica escuro de pé. Eu tô olhando pra onde? Meu Deus. Ficou difícil agora hein. Não falaram que o jogo novo ia ser tão mais difícil que esse? Puta que pariu. Ué. Um mais sentado parece que tá levantado. Não tô enxergando nada. Ai que porra. É pra cá? Nossa eu me perdi muito. Nossa eu me... Nossa eu me perdi. É pra cá? Deve ser bacana. Cunhé. Tô chegando. Fiquem calmos besbês. Diversão. E felicidade. Mano. Esse garro não ia chutar. O caminho da diversão e da felicidade foi feito. Rapaz. Eu não tenho mães. Aqui. Aqui não tem segurança. Ixi. Tá contratando então? Entendi. Longue longues. Saudações colaboradores e bem vindos ao seu primeiro dia aqui na Playtime. Estamos certos de que nos dias que virão vocês descobrirão que a sua nova família aqui dará tanto amor e apoio quanto sua própria família. Fiquem a vontade para andar pelos corredores. Tente na bagunça pra comer ou observe nossas crianças brincando e aprendendo com muita alegria. Junte-se aos inovadores, onde os limites da ciência são continuamente ultrapassados. Ou junte-se aos conselheiros do berçário, cuja dirigência e cuidado com nossas crianças ajudarão a moldar um futuro melhor. Espere e virá. Agora, cada um de vocês tem sua parte nesse futuro. Então, se você voltar amanhã sentindo-se infeliz por onde está, ou pelo que fez, não se preocupe, pois seu supervisor está aqui e ficará feliz em te ouvir. Nossa! E, se voltarem, anos depois, após sentirem o peso na consciência, que desçam a escuridão e a poeira. E descobram que tudo o que os espera são horrores incompreensíveis. Cada um deles faminto pelo vosso regresso. Cada um deles ansioso para encontrar vocês. Talvez eles sorriam pra vocês de uma sombra, com as bocas cheias de dentes, carne e plástico. Observando e esperando pacientemente pela sua vez de serem recebidos calorosamente. Ou talvez não te deem esse tempo para descobrirem o seu lugar no mundo que eles deixaram. Eu não consigo olhar para o outro lado. Meu mouse não se mexe. Sejam bem-vindos ao lar. Eu não consigo olhar... What the... Socorro? Puta que pariu! Nossa, que foda! Socorro! Meu Deus! Eu não consigo correr! Por que eu não consigo correr? Será que eu não posso ficar olhando para trás? Caralho! Ah! Eu tinha que ser pego... Caralho! Que foda! Mano, caralho! 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 A hora da diversão! Caralho! Pau na tua mão! Agora eu tenho mões! Eu não tenho medo de... Papai hipernudo Espera, a Mommy Long Legs Era casada? E veio com aquela safadeza Pra cima de mim no último jogo? Ah, papai Tem que se preocupar, abre teu olho, hein, mano Abre teu olho, hein Opa, lembra de mim, né Tá ligado que lembra Acho que lembra, ih, vou cair no boiaco Ó, não é problema não, mas minha mão passa aqui, hein Infelizmente não é mais o Got Oh Infelizmente não é mais o Got Que isso Que isso Vou cair no boiaco Não, para Se eu dirigir esse kart, acabou Ah, não vou dirigir Mas se eu dirigisse esse kart aqui Esse aqui ia ser o melhor jogo que eu joguei na minha vida inteira Vai, dirige Ah, é pra cá, não é pra lá Ué, é pra lá sim Eu tenho que tirar as caixas Eu achei que o kart ia carregar tudo no peito Mano, que foda Na moral, velho O que que tá escrito aqui? Mantinha trancada Mano, eu jurei que esse kart tinha que, tipo, carregar as caixas, tá ligado Arranca esse piloto do caralho daí, então Então vem Vai Toma, porra Anota a placa Anota a placa Calma, tô com dificuldades Será que eu posso tirar a máscara já? Acho que já, né Vixi Ahn O foda é que eu não sei exatamente o que eu tô fazendo Pra ser bem sincero Não Se a minha mão não passar Acabou Esse não é mais o bot Não, 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 não Pode entrar Baldur's Gate Você ganhou mais um ano seguido Não, 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 não Tudo bem Perdoado 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 Vixi 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 É bem da boa mesmo Tem que ter uma fita aqui em algum lugar Fita, fita, alô Fita Fita Alô Fita Fita Tem fita aí? Tem fita? Alô Fita Fita Alguém tem fita? Tem fita pra mim? Fita Fita cacete Não tem não Não Fita cacete pra mim? Não Ninguém? Fita Deve ter ficado pra trás Traque-te aqui Eu tô sentindo que eu tô ficando mais inteligente conforme o jogo vai passando O indivíduo está estável Designado 1322 Anormalidades neurais claras foram detectadas em seu check-up recente Embora altamente irregular, nós o removemos do lado do celular logo antes das luzes se apagarem Para executar Fazendo com o meu amigo Eu? O que você faz fora da cama? Iiii Como você chegou aqui? Iiii O Kevin foi de gatão Sim, o Kevin está muito doente Muito, muito doente Mas nós vamos deixar ele melhor Só que ele só poderá melhorar se o levarmos para um lugar onde ele possa ter um tratamento adequado E também um descanso adequado E você acha mesmo que ele vai ficar bem? Vai Acho que sim Só o povo que fazemos, filho Prestamos atenção na escola Aprendemos e descansamos sempre que precisamos Assim como você precisa agora Eu imagino Venha Vamos te levar de volta para a cama Tá, tá bem Foi um prazer conhecer você, Jonathan E eu te prometo Seu amigo vai ficar bem Nunca mais foi visto Quando eu ver de novo, ele vai estar melhor do que nunca Quando eu ver de novo, ele já vai ser bicho, né? Porra Tô voltando, viu? Beijo a ninguém Ué Ou Ah, tá Porra Eu ia falar Caralho, eu acabei de sair por aqui Seu amigo foi de gatão, viu? Posso passar aqui? Ai, dorme bem, viu? Carinho Meau 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 Help Eu tô precisando de help aqui, né? Bem sincero Oh, aba Oh É mole Meau Tentando enganar ele pra ele achar que tem outro gato aqui Meau Viu como funcionou? O chat Vamos ter um problema Ele já mora aqui Quando ele ver que chegou outro gatão Igual eu Ele vai querer lutar por dominância Isso é um problema Vamos ter problemas aqui Caramba, ele sumiu? Se esconda, tome cuidado Estou escondido, estou tomando cuidado Entrei aqui de otário, né? Corra Mas é corra ou esconda? Decide, né? Mochilinho Ai, barulho de porca Você é amiga eu, caralho? Eu vou fechar aqui, se você me matar eu vou ficar muito triste, mano Filha da puta, tu me ajudou um dia Nós era amigo Ô, porra Tá me vendo aqui não, é, caralho? Esse tiktok é foda Ô, menina Ei Sai do tiktok Ô Olha pra mim Ô, menina Eu não consigo ir pra lá Agora eu não sei se era pra eu falar com ela Mas é que eu não consigo Eu não sei se é que eu não sei se ela Não sei se ela Não sei se eu não sei se ela Casualmente voando Ninguém viu nada Coisas do dia a dia Porque você voltou Então, não voltei Nem sei onde é que eu tô pra falar a verdade Pra você, viu Tem bebê aqui? Tem nada Ia ter bateria aí, né? Ia ser do caralho Nossa, tem a impressão que eu vou pegar isso aqui Faz isso Para de levantar, desgraça Tá fechado, tá tudo fechado Tá tudo fechado Tá tudo fechado Ah, a churupita tá ali Sai desse tiktok, menina Para, para Que porra é essa? Tá maluco? Do nada o galo come... O que caralho eu liguei? Ah Eu vou cagar na roupa Ok, tem mais um kart aqui Pera, eu não sei... Oi, é um blung Vou abrir isso aqui? Não, né? Se foda, a casa não é minha Porra é essa, caralho? Eu vou apertar o poico Eu vou apertar o poico Eu sou louco Eu aperto o poico Amassava agora a pique-pique-pique Carne assada? Delicinha Oxi, porra O que é isso, porco? O que é isso, porco? Vou abrir isso aí Porcão Sai fora, porra Tu quer me comer? Oi, eu sou o pic-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-p Estou agachado, não vou chegar em lugar nenhum nunca Tem uma fita aqui em algum lugar Fita aqui Pode ter fita fora do lugar que está o VHS, chat? Acho que pode, acho é foda Mas relaxa que o gamer aqui já achou, tá? Pode ficar tranquilo, enquanto sou eu jogando, vocês estão em paz Está na hora, finalmente está na hora Isso aí, vamos lá Ah, e aí, estão todos da terra Mas é claro, elas jamais seriam homens Como é que é? Esta semana, o Dr. Weiss aqui selecionou o nosso querido Samuel Lee É, isso aí Como é que ficou próximo? Agora, antes de levar, vamos dar ao Sam o último adeus Oxi, como assim o último adeus? Um, dois, três Tchau, Sam Vixi Acho que vai ser Nerginha em algum lugar Meu cu, né? O que que eu conheço? Ah vish oi Ah tá, eu fiz um Vixe 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 Ah 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 Vixe 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 Ah Vixe 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 Caralho, que rolê mano Nossa Calma aí Vixe 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 Desliguei o cu do bicho Voltando Voltar foi um erro Pode ir pá Não Tá tendo aqui almoço Muitas possibilidades, eu to ficando confuso velho, dá pra ir pra um monte de lugar diferente Vixe Vixe Não sei se tem mais de um jeito de... Ixi O que que fez esse bar... Alô Alô Tá fazendo esse barulho Help Pera, eu vou... Onde eu to porra? Onde eu to? Onde eu to? Onde eu to? Nananã Mas... 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 Ah... 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 Vixe 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 Pra que essa sala? Só pra mim aloprar as idéias, né? Amigos pra si Amigos pra si Que saudade do Clung 1 Que música boa, velho Vixe Tá, arranquei o bagulho do cu do porco Onde que deve tá a outra bateria? Tem aquele acesso lá Oh... Perdão Perdão, foi sem querer, viu? Foi sem querer Desclique Desclique pra caralho Ah... Eu saí... Não... Eu não entrei aqui, na verdade Será que eu desço? Tinha de parar num lugar nada a ver Pera, esse aqui é algo? Não Gente, a música ficou tensa, mano Tô... Tô agachado alto, hein? Ah... Eita... Ai, filha da puta Que susto, bicho Filha da puta, velho Filha da puta Filha da puta Mano... Sala do Clung 1 Desci aqui, né? Lá... Nem sei mais onde eu desci, velho Ah, eu tenho que subir de novo Isso eu entendi Dá pra sair aqui Tá, beleza E aqui? O que que tem aqui? Ixi! Dá pra correr ali Pega! Mano desse treco de volta Senão o bicho pega... Pega! 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 Ué! Será que dá pra... Manda esse treco de volta Senão o bicho pega... Pegar os duas? Ah, ah Aí fica difícil Calma, quero testar se dá tempo Acho que não dá Ai, vai dar Ah, não, não é assim Achei que era assim Vixe Não dá conta, que susto porra Ah Caralho, aí Ai 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 Eu vejo você sempre, pode crer, é isso que eu quero mesmo, inclusive que dê sub e beats. Se eu soubesse que era viewer day do começo, seria mais fácil, mano, tem que tá por aqui, a bateria, porque ele só me deixa voltar pra cá, tá aqui em algum lugar, velho, subo por aqui. Aí eu peguei no cu do urso. Ixi. Ah, beleza, mas se quiser mais um lugar pra eu acessar o mesmo lugar, pode falar, viu? Caralho. Onde eu tô? Mano, vai tomar no cu, velho. Tem vinte lugar que dá no mesmo lugar. Eu peguei na bunda do urso. Opa. Eu vou pra lá. Não vou, né? Mas e se eu quiser muito, tipo... O Gilgui mandou três reais. É muito. Gilgui, obrigado pelo pique, estamos juntos. Mas... Quase assustei. Quase. Quase. Acho que você mandar mais uma vez... Não posso ser burro, né? Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hummm. 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 Aí eu te pergunto, o que que isso mudou? Nada, né? Fui otário. Feito de otário. Mano, eu posso testar botar energia na porta e tentar pegar da escada. Não sei se vai dar certo. Posso sair aqui? Eu não posso nem comer. Malditos puzles. Eu consigo... Eu consigo... Eu consigo pegar dali onde eu pus ou não? Ele não dá tempo, velho. Eu acho que não tem como. Caralho, vai tomar no cu, velho. Acho que não dá tempo. Vamos pegar daqui, vamos ver. Eu ainda acho que não dá tempo. Se eu errar ainda fica mais difícil. Pega! Eu sou o melhor de todos. É da puta! Deixa eu passar! O abraço por dia, manda os monstros embora. Ah, que saudade de você, Blung Jung. Eu nunca tinha ouvido sua voz. Dois abraços por dia são melhores de toda forma. Abraçando pra sempre, te abraço sem parar. Eu vou te abraçar até você estourar. Que isso, Blung Jung? Que isso, seu porra? Um abraço por dia, manda os monstros embora. Gostei de causar acidente. Essa é a parte mais legal do jogo até agora. Esconda. Pode descrever. Pode descrever. Ah, é o gato marola, né? Pode descrever. Vixe. Qual que é? Legalizou aqui, hein, rapaziada. Cuidado. Nossa, eu tô enxergando porra nenhuma. Oh! 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 Ué! Ué! Por onde eu vou embora? Ah, você não quer que eu volte por lá, né? Filha de uma puta de videogame! Não tem nada! Fica legalizado. Bateu record de speedrun, de máscara. Ah! 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 A galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha usa a saia. Ah! Ah! Onde eu vou? Ah! Para cá! Salvando! Coisa, né? Opa! Com licença, estou entrando. Se quiser tirar o sapato, avisa. Opa! 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 Apenas eu tenho que girar aqui primeiro! O seu botão O que foi esse, filha da puta? Dá o tutorial de novo Que eu não vi o botão Calma, qual que é que tá energizado? Legal Ah, tem uma alavanca Coisa, hein, gente Coisa chata Nossa, nada a ver Nada a ver, mano Vou nem falar que eu entendi Porque eu vou estar mentindo Tá, então na teoria eu tenho que aba... Tá, peraí Eu quebrei tudo Eu quebrei tudo O que que eu quebrei? Por que que eu quebrei tudo? Tá, 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 tá Entendi Tá, agora eu preciso abaixar isso aqui Queta o cu aí, vai Não, mas... Calma Era isso? Precisa de mais que isso? Precisa de mais que isso? Tá pronto não é? Ai, aqui precisa dos dois Tô compreendendo Tá, deixa eu ligar esse aqui primeiro Pelo menos Tá, agora eu tenho que arrumar o outro Tem que arrumar o outro Pra não... Pá Ué Não consigo cortar E por aqui primeiro Só lá por cima Faz o trigo e desativar o outro Mas e se eu mirar o canhão direto? Ou ele tem que passar pelo poste? Porque eu pensei em mirar o canhão direto na... Aqui, ó Acho que ele não funciona assim Vai Tudo bem que desativou o de cima Mas será que funciona? Não Deixa eu mirar esse aqui lá Não vai Caralho, tô confuso Olha daqui de cima Acho que é mais fácil Qual a diferença se eu passar pra... Oxi Por que eu fazer isso? Pera, eu consigo ativar Meu Deus O que que eu fiz? Tá bloqueando Vai ativar por cima Consigo fazer Ativar os dois Eu não tenho E corta antes E o meu bracinho é curto Mano, aqui ele pega Só que ele... Vai Antes de... Pensei, hein Vem comigo Vem comigo Ele só vai até ali Tome 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 Nada pra mim Sou... Sou... Sou nada Na verdade Saudade de usar a mãozinha roxa Ó legal, olha lá Aperta o botão Por que eu faço isso, velho? Que mania de arrombado, cara Que paralho, cara Onde eu tô? Cancados Ai, eu preciso mijar Acho que eu vou agora Podem mijas Momento Pausa para os comerciais Acabou, todo mundo Tome 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto